Música Com a minha vida Quero adorá-lo Com tudo que tenho Deus eu quero adorá-lo Sei que sou pequenina Mas quero adorá-lo Deus eu quero adorá-lo Diante do trono Vou rever o meu altar Quero a tua presença Pois sem ti não posso lidar Eu quero derramar O meu patro de alma Pátrio Ao teu pé Eu quero te adorar Porque sei que Deus tu és Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Como é o teu pé Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Tu és meu rei Diante do trono Vou rever o meu altar Quero a Tua pertença Pois sem Ti não posso ligar Eu quero derramar O meu vaso de alma Abarto ao Teu pé Eu quero Te adorar Porque sei que Deus Tu és Eu Te louvarei Eu Te louvarei Eu Te louvarei Tu és meu bem Eu Te adorarei Te adorarei Eu Te adorarei Tu és meu bem Eu Te adorarei 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 Eu Te adorarei